E sete pessoas morreram em consequência das fortes chuvas aqui no estado de São Paulo. Na região metropolitana da capital, o Vendaval deixou mais de um milhão de casas sem energia durante todo o fim de semana. Segundo a companhia de energia, a Enel, o fornecimento só será totalmente normalizado na terça-feira. A foto mostra o quarto no breu. O paciente jogava xadrez para se distrair depois que a cirurgia foi suspensa. A justificativa do médico, dos trabalhadores, é que o hospital só funcionaria 50%. O andar mesmo onde o meu filho está internado não teve luz, o quarto não tinha energia nem nada. Hugo tem 12 anos e está internado há quase duas semanas no Hospital Municipal do Campo Limpo. Depois de um acidente, o menino teve uma lesão no nervo da mão e terá que amputar um dedo. Esta é a segunda vez que a cirurgia do filho da Aline foi cancelada. A primeira cirurgia era para ter acontecido no dia 27 e por falta de material, simplesmente suspenderam a cirurgia. Foram quase 24 horas sem energia e o funcionamento do hospital só não foi totalmente paralisado porque a unidade conta com três geradores que, mesmo trabalhando em suas capacidades máximas, não foram suficientes para atender à demanda de pacientes. Uma mulher precisou ser transferida de unidade e muitos exames e procedimentos acabaram remarcados. Eles estão lidando com vidas, então realmente é um absurdo e é falta de tudo que se pode imaginar, assim, de descaso total. No bairro, que fica na Zona Sul, a luz ainda não voltou para todos. Semáforos da principal avenida continuam desligados. Desde sexta-feira, mais de 500 pararam de funcionar e o trânsito na capital paulista deu um nó. Para muitos moradores de São Paulo, o fim de semana não foi de descanso. Tive que pegar minhas coisas de geladeira, levar para casa de parentes para poder não perder. O Sandro gravou este vídeo para a gente. Ele mora no Tremembé, na Zona Norte. A Enel fala que logo se resolve que vai mandar equipe, mas só que nunca chega essa equipe. Os vizinhos também estão sofrendo. Essa briga para pegar água. Sem luz e sem água, desde sexta-feira. Sem energia, a bomba de água do condomínio parou. São 16 torres, abaixo de 300 moradores, sem água, sem luz. Dona Sônia, que mora na região da Saúde, Zona Sul, teve que ser rápida para não perder os alimentos na geladeira. Nós limpamos tudo, tiramos, vamos doar uma parte e vamos levar na casa do meu filho e da minha filha que moram aqui próximo, para usar o freezer deles. E está difícil porque corremos atrás das velas e passamos a noite toda sem energia. Este vídeo mostra pessoas que, sem luz, foram para um shopping para carregar o celular. O sábado e o domingo foram de prejuízo para muitos comerciantes. Este posto de combustível não abriu. A gente vê que está perdendo, tendo que dar satisfação para cliente, sendo que a culpa também não é nossa. A prefeitura recebeu mais de 1.400 chamados para quedas de árvore. 138 somente no Parque Birapuera, que no sábado ficou fechado. Uma árvore de grande porte caiu em cima deste imóvel, onde funciona uma casa de repouso. Dez idosos não conseguiam sair. Equipes da prefeitura foram chamadas para remover os galhos e troncos que ficaram pela rua. Foram 3.400 funcionários municipais mobilizados para reparar os estragos pela cidade. A Defesa Civil do Estado confirmou a morte de sete pessoas em decorrência das chuvas da sexta-feira. Cinco na capital e região metropolitana. Uma no interior e outra no litoral. Entre as vítimas, um homem de 21 anos, atingido pelo muro de uma empresa em Osasco. Com a aventania que chegou a 104 km por hora, duas árvores tombaram sobre a estrutura. Em Santo André, no ABC Paulista, a estrutura de um prédio em construção desabou. Dois operários que trabalhavam no local foram atingidos. Um deles não resistiu aos ferimentos. Na rodovia Anchieta, sentido litoral, uma árvore gigante caiu sobre um caminhão que partiu ao meio. Por sorte, o motorista não se feriu. O temporal, na maior cidade do país, assustou a população. Vídeos gravados por pessoas que estavam no meio do caos, viralizaram pela internet. Este mostra a arquibancada do autódromo de Interlagos, onde acontecia a Fórmula 1. A aventania foi tanta que arrancou a cobertura. Em Sorocaba, no interior do estado, o vento rompeu uma rede de proteção de um prédio, que atingiu a afiação elétrica e causou uma explosão. Apesar do susto, ninguém se feriu. Em Poá, o telhado de um estabelecimento comercial voou com a aventania. Não houve vítimas. Em Santos, no litoral paulista, foi a estrutura de um posto de combustível que não aguentou a rajada de vento. Segundo a Defesa Civil, a aventania por lá chegou a 151 quilômetros por hora. A imagem é impressionante. Parte do teto deste shopping também não resistiu. Quem estava no local ficou assustado com a força do vento. Os estragos ainda estão sendo contabilizados em todo o estado. Na capital, a chuva de sexta-feira já é considerada a pior dos últimos 28 anos. Desde que se tem essas informações, em 1995, não houve nenhuma situação de ter uma rajada de vento com mais de 100 quilômetros por hora. A gente está trabalhando para restabelecer a cidade o quanto antes. E que esperamos até terça-feira a gente tenha totalmente essa situação resolvida. A situação na capital paulista delicadíssima, muita gente enfrentando problemas, como a gente vê na reportagem da Trigueira. Mais de um milhão de imóveis com a situação de falta de energia. Tem muito local ainda que continua às escuras no caminho da Zona Oeste para cá para o SBT. Presenciei inúmeras ruas ali sem semáforo, com a estrutura de iluminação pública completamente desligada. Ou seja, esse início de semana vai continuar sendo muito caótico para muita gente. E olha só, moradores de um prédio na Zona Sul de São Paulo protestaram por conta da falta de energia. Os manifestantes fecharam a avenida com pneus e atearam fogo. Eles se aglomeraram aí em frente a um prédio. Usando megafones, eles pediam que a energia fosse restabelecida. A polícia foi chamada para controlar os moradores. Apesar dessa confusão, não houve confronto. Eles estão no escuro desde sexta-feira, quando o temporal atingiu a capital. Esse protesto reuniu cerca de 100 pessoas. E a nossa equipe conversou com algumas delas. Vamos ver. Estamos sem energia e a previsão é para quarta-feira. Não tem lógica isso. É muito tempo sem energia. Não dá para ficar porque logo não tem mais a bomba. Para funcionar, vamos ficar sem água também. É o que pode acontecer. Eu trabalho com Marmitex. Eu fiz uma despesa de 400 reais na quarta-feira. E ontem eu joguei tudo fora. Tirei do meu freezer e joguei tudo fora. Eu não tenho nem como atender meus clientes. E nem como... Eu não tenho mais nada o que fazer. Estou perdida. Eu espero que eles venham restabelecer o nosso direito. Inclusive, a Enel, que é a empresa que cuida do sistema de energia elétrica na capital paulista, enviou alguns e-mails para os usuários dizendo que, pelo excesso do número de chamados, eles não conseguiriam nem fazer os atendimentos telefônicos por conta da sobrecarga ali na central. Ou seja, é um problema realmente delicadíssimo.